Não imaginam muito que se pode fazer com pouco e a própria disso é que, quando bem trabalhada, a tipografia chega a ter musicalidade. É essa a inspiração que lhe propomos hoje, como sempre em parceria com o Clube da Criatividade de Portugal. Pedro Farel, fundador e diretor criativo do Farel Studio, mostra-nos como uma, e se há uma ferramenta ao serviço da criatividade, pode ser um elemento poderoso e diferenciador na construção da identidade visual. Olá, eu sou o Pedro Farel, sou fundador e diretor criativo do Farel Studio, um estúdio focado em identidade corporativa e em branding. E o projeto de inspiração que vos queria falar de hoje é o projeto feito pela Collins para a Orquestra Sinfónica de São Francisco, deve ter uns dois ou três anos. E o que eu acho de verdadeiramente inspirador neste projeto é não só a capacidade e o arrojo em que a Collins esteve em resolver o projeto único e exclusivamente com o recurso à tipografia, uma tipografia linda, com serifas, muito bem desenhada, mas para além de usar apenas esse elemento, ainda conseguiram adicionar um elemento de ritmo e de movimento com essa tipografia que torna as composições animadas, movimentadas, quase que hoje que ouvimos cantar e sem usar nenhum daqueles lugares comuns que estamos habituados nas orquestras, os instrumentos, as notas musicais, as fotografias dos maestros, tudo apenas com o recurso a uma única ferramenta, aquela linda tipografia. Por isso é um daqueles exemplos onde com pouco se consegue fazer muito e que espero que vos inspire como me inspirou a mim. Obrigado e um abraço.